Seqüência do Santo Evangelho segundo São João Naquele tempo diz Jesus e seus discípulos, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e viviremos a ele e nele faremos nossa morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que ouvis não é doutrina minha, mas de meu Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho dito, permanecendo convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai haja enviado em meu nome, vos ensinará tudo e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo vou lá dar. Não se torne o vosso coração, nem se assuste, ouviste o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se vós me amassem, certamente os alegrearias eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lhe disse agora, antes que isso suceda, para que quando acontecer tenhais fé. Já não falarei muito convosco, porque venho o príncipe deste mundo. Em mim não terá parte alguma, mas é para que o mundo conheça que amo o Pai e que faça assim como o Pai me ordenou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai, Senhor, os povos fieles, ontem fizemos a nossa peregrinação, levando o amor de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi aquela através do qual o Espírito Santo foi dado aos apóstolos. Nossa Senhora não precisava de receber a plenitude do Espírito Santo, ela já o tinha. Quando Arcanjo Gabriel apareceu, Nossa Senhora, no dia da encarnação, ele a saudou, dizendo, Ave, Grácia Plena. Nossa Senhora estava plena de grácia. Então, Nossa Senhora, como ensina os papas, e como recorda Mons. Lefebvre nos seus sermões, ela foi o canal pelo qual o Espírito Santo foi dado aos apóstolos. Ela não precisava. Então, não precisava. Ela já estava plena do Espírito Santo. Melhor dizendo, claro que nós precisamos do Espírito Santo, e Nossa Senhora estava plena do Espírito Santo. E diz São Lucas que eles estavam perseverantes na oração, os apóstolos, com Maria, com as mulheres, com as suas mulheres, e Maria, Mãe de Jesus. Eram cerca de 120 que estavam ali. Eu penso que é o número que dá São Lucas, se não me engano. Através de Nossa Senhora, dizem os papas, e Mons. Lefebvre gosta de recordar isto, que eles receberam o Espírito Santo. Então, ontem, levando a dor de Nossa Senhora, nós vamos pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão, para que o Espírito Santo não seja dado. Ele foi dado no dia da nossa confirmação. Ele já tinha sido dado no dia do nosso batismo, porque onde está a graça está o Espírito Santo. Mas no dia da confirmação, ele é dado de uma plenitude que não é dada no batismo. Hoje, na confirmação, ele é dado de uma maneira que se distingue do batismo pela sua intensidade e que nos torna capazes de ser soldados do Senhor. E hoje está dito que ao receber o Espírito Santo, os apóstolos falaram. E Nossa Senhora também falou. No dia da encarnação, ela recebe o verbo feito carne em seu seio, se realiza, se torna, toma a natureza humana no seio de Virgem Maria e ela é repleta do Espírito Santo e ela fala o seu Magnificat. Ela vai visitar a sua prima, Santa Isabel, e a gente vê a distinção da missão da mulher e do homem, missão da Senhora e dos apóstolos. Nossa Senhora fala a sua prima. Ela fala dentro do quadro da vida familiar, dentro da intimidade da família. Fala a sua prima. Enquanto os apóstolos vão falar diante todos os judeus e converterão três mil judeus. São Pedro converterá três mil judeus no dia de Pentecostes. Mas os dois falam. Falam e assim será até o fim do mundo. Nossa Senhora fala e ela fala, recita o seu Magnificat, no qual ela diz que Deus abaterá os soberbos e elevará os humildes. Ele abaterá aqueles que apostam nesse mundo e não estão preocupados com a vida eterna e exaltará os humildes. Estes são aqueles que importam o melhor de si mesmos na obtenção da vida eterna. Estes são os humildes. Como diz Nosso Senhor no Evangelho de hoje, não vos falarei muito mais porque vem o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é esse mundo que lhe interessa, esse mundo que é tudo para ele. E por isso que ele é um desesperado. Ele sabe que terminando este mundo será o inferno eterno. Então o príncipe deste mundo aposta neste mundo e aposta como um desesperado. Se debate e ataca os católicos, ataca Nosso Senhor, mas atacando Nosso Senhor, ele coopera na obra da redenção. Porque Deus o domina completamente. Ele parece dominado pelo demônio, mas é Nosso Senhor que domina o demônio. Já não vos falarei muito convosco porque vem o príncipe deste mundo. Em mim não terá parte alguma. Mas é para que o mundo conheça que ama o Pai e que faça assim como o Pai me ordenou. Então Nosso Senhor, Ele faz a vontade do Pai. Esta é a humildade, consiste nisso, fazer a vontade do Pai. E Nossa Senhora diz, Ele abaterá os soberbos, abaterá aqueles que são como demônio, que apostam neste mundo, apostam no dinheiro, apostam na dominação política que eles tenham. nosso momento, os inimigos da igreja estão por cima, estão por cima, mas isso não deve nos preocupar. Estão por cima também, dentro da igreja. Isso não deve nos, claro, deve nos preocupar, sim, mas não aponta tirar a paz. Nosso Senhor veio nos dar a paz, não como o mundo a dá. O mundo tem paz quando ele esmaga o inimigo, quando ele, um inimigo assim, digamos, quando ele tem o poderio material, o domínio próprio desse mundo. Enquanto que Nosso Senhor dá uma paz, não como o mundo a dá. Nosso Senhor dá a paz na alma. O mártir morrendo ali, sendo morto, ele tem a paz no seu coração. E Nosso Senhor quer nos chamar a atenção que essa paz da alma, essa paz que vem da presença do Espírito Santo na alma, é o que há de mais importante. Se eu me falaram, só terei para o dia que eu esmagar o meu inimigo, que eu vencer o meu inimigo, que eu ganhar mais dinheiro que o meu inimigo, que eu estiver por cima. Não é isso que Nosso Senhor prometeu. Senão os apóstolos todos teriam morrido dominando e nenhum deles seria mártir. Não, morreram mártires. E eles que são os reis desse mundo, eles que são verdadeiros príncipes deste mundo, príncipes da Igreja, eles estão acima, muito acima de todos os outros. A glória de Roma não está nos imperadores. A glória de Roma está em São Pedro e São Paulo, foram martirizados em Roma. Então, escutemos bem Nossa Senhora. Ela que nos fala, ela que é o canal pelo qual o Espírito Santo vem a nós, e o Sr. Lefé gostava de lembrar que, na reunião de Assis, uma das reuniões que fizeram em Assis, não sei se foi a primeira ou a segunda, todo ano eles fazem uma reunião semelhante, mas, de vez em quando, é em Assis novamente. Chegaram com uma pessoa que nem é, assim, especialmente da tradição, mas que tem devoção à Nossa Senhora, e chegaram com uma dor de Nossa Senhora, e foram rejeitados. Foram rejeitados. Disseram, não, tire-se daqui. Por quê? Porque Nossa Senhora não é ecumênica. É evidente. Nossa Senhora não é ecumênica. Eles afastaram Nossa Senhora. Ora, quem afasta Nossa Senhora não terá o Espírito Santo. Porque Nossa Senhora é o canal para receber o Espírito Santo. Aqueles que não querem de Nossa Senhora não terão o Espírito Santo. E dizem, né, dizem que nós, resistência, tradição, Mons. Lefé, Vitor Antônio Casto Maia, nós somos contra o Papa. Muito pelo contrário. Mas, esse adagio, né, onde está o Papa, e está a Igreja, isso se realiza mais perfeitamente neste outro adagio, onde está a Maria Santíssima, aí está a Igreja. O Papa estava em Assis, e Nossa Senhora não pôde entrar em Assis. Quem é que estava? Onde está a Igreja? Estava nessa reunião de Assis, ou estava Nossa Senhora e foi recusada em Assis? Claro que está com Nossa Senhora. Os Papas podem falhar, Nossa Senhora não pode. Nossa Senhora Imaculada Conceição. A função não é a mesma, mas onde está a plenitude do Espírito Santo? Está em Nossa Senhora. E estará em nós, na medida da nossa devoção, a Nossa Senhora. Então, peçamos a Ela, nesse dia de hoje, que confirme em nós, que reze por nós, que interceda por nós, para que, através dela, nós recebamos o Espírito Santo. Então, me contaram, como a gente falou ontem, no sermão, é sempre bom dar uma palavrinha sobre a crise da Igreja, porque é o nosso, é a atualidade que importa, é a atualidade na qual nós temos que te dar o passo certo, pedir ao Espírito Santo que nos dê o passo certo, que a gente dê o passo certo, pela sua inspiração, o dom do conselho que vai nos ajudar, o dom da inteligência, o dom da sabedoria, o dom da ciência, da força, da piedade. Então, alguém de São Paulo, nos contou numa carta, que foi dito, no priorário de São Paulo, entre a Igreja, e Dom Antônio, eu fico com a Igreja. Nós ficamos com os dois, porque Dom Antônio, é um bispo fiel, um bispo fiel, Nossa Senhora, um bispo que foi extremamente fiel, aos papas e a Nossa Senhora, o seu seminário, consagrado, Anuclado Coração de Maria, é o título do seminário, se a memória é boa, é o seminário Anuclado Coração de Maria. O por Dom Antônio Casta Maia à Igreja, é uma aberração, ao contrário, com o bispo, nessa tormenta conciliar, nessa tormenta do tempo pós-conciliar, foi mais Igreja, mais fiel ao ensinamento da Igreja, do que Dom Antônio. Dom Antônio e Monsolet Fego, resumem a Igreja, e se a gente não entende isso, a gente fica perdido, perdido. Porque o modernismo entrou dentro da parte, entrou nas autoridades que estão no governo da Igreja. Esse que é o drama. Se alguém não entende isso, ele se perderá. Se alguém não entende isso, ele tomará como verdadeiro alimento aquilo que não é. Ele dirá, o Papa está falando, ele é o chefe da Igreja, então eu vou seguir o que ele está dizendo. Não, não é assim. Não é tão simples assim. O Papa Honório foi anatematizado pelos Papas seguintes. Durante muito tempo em Roma, cada Papa, depois da sua eleição, depois da sua entronização, devia proclamar o anátema a respeito do Papa Honório. Esse Papa Honório foi Papa, mas ele facilitou, ele cooperou com a heresia do monotelismo. Por isso, o Papa São Leão disse que nós estamos a anatematizar Honório. e é assim. Então, onde está o Papa, está a Igreja, enquanto hierarquia, sim, enquanto doutrina, cuidado, não simplifique as coisas. Peça ao Espírito Santo que nos ajude a discernir. O Espírito Santo nos ajuda a discernir. Então, o Sr. Lefé dizia, mais forte ainda do que essa expressão, onde está o Papa, está a Igreja, é dizer, onde está a Maria Santíssima, aí está a Igreja. Se o Papa diz uma coisa que se entra em confronto com o que diz Nossa Senhora, se o Papa diz uma coisa que se entra em confronto com o que o Espírito Santo diz, eu tenho que ficar do lado do Espírito Santo, do lado da Virgem Maria. Ela nunca, nunca, jamais, ele esmagura, venceu todas as heresias no mundo inteiro, como a gente canta na liturgia. Então, peçam ao Espírito Santo que nos ajude, que nos faça seguir nessa crise da Igreja, seguir a Nossa Senhora, seguir a Igreja, seguir os Papas que definiram, que condenaram o liberalismo, condenaram o modernismo, condenaram todos os erros que hoje estão sendo divulgados através dos bispos e do Papa, dizer não. Uma pessoa casada, divorciada, não pode comulgar. Mesmo, bispos que não são cardeais também, que não são, especialmente da tradição, que se levantaram para dizer ao Papa que estava errado. Fizeram de uma maneira, de forma de uma interrogação, mas são eles que têm razão, evidentemente. e então isso mostra que não é uma ilusão, é uma realidade. Essa crise da Igreja que atingiu os postos supremos dentro da Igreja. Podemos resistir e se Mons. Ophelé quer se aproximar de Roma, mesmo que não seja com um acordo assinado, com uma folha só, mas estar se aproximando. Se aproximando pelo fato de estar recebendo jurisdições cada vez mais amplas, que em si não são mais, mas que o resultado é péssimo. O resultado é ficar debaixo da autoridade daqueles que não professam a integridade da fé católica. E os resultados são isso, de escutar no priorado de São Paulo, entre Dom Antônio Casta Maia e a Igreja, eu fico com a Igreja. Um absurdo. Como se Dom Antônio Casta Maia fosse um bispo contrário à Igreja. Exatamente o oposto. Quem é conforme a Igreja é Dom Antônio Casta Maia, é Dom Lefebvre. São os bispos fiéis que continuaram graças ao qual, como dizia uma paroquiana nossa, graças ao qual, aos quais, o irmão bispos, a padres, a fiéis, que dirão não à destruição da Igreja, que dirão eu fico com São Pio Décimo, eu fico com a Virgem Maria e eu quero rezar de Monsola Febvre do liberalismo à apostasia. Esses erros vieram de uma maneira sutil, porque não vieram de uma maneira declarada, vieram através do liberalismo. O liberalismo liberais não se congou nenhum dos liberais, mas ele disse que são os piores inimigos da Igreja. Liberais católicos são os piores inimigos da Igreja. Então, é uma infiltração sutil. e para entender essa infiltração e se preservar dela, é necessário ler os livros de Monsola Febvre e os escritos do Antônio Casta Maia, para a gente entender e não ser vítima desse grande ataque contra a fé católica. Então, pensamos no Espírito Santo que nos ajude não só nos preservar do mal, mas progredir no bem. Nós juramos e faremos nossa morada nele. Espírito Santo os dons do Espírito Santo são hábitos estáveis na nossa alma, pelo qual o Espírito Santo vai tomando progressivamente a direção da nossa vida. E isso que a gente deve desejar, que a gente seja conduzido, conduzido, uma alma conduzida. Santa Joana dar, que era uma alma conduzida. Eu penso que a gente pode dizer, a igreja que dirá no final, a igreja que tem autoridade para isso, eu penso que a gente pode dizer que Mons. Lefebvre era um homem conduzido. Conduzido porque é heróico demais o que ele fez, para ser um homem que, por seu próprio raciocínio, foi pondo aqueles atos que resultaram na proteção das almas e da construção dessa expansão da resistência da tradição no mundo inteiro. Um homem conduzido. Conduzido por quem? Pelo demônio? Muito pelo contrário, pelo Espírito Santo. Então, pensamos também que nós somos pessoas conduzidas em tudo que a gente faz pelo Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, do Pai, da Virgem Maria, do Espírito Santo. Amém.